Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, vim trazer aqui para nosso canal a nossa primeira aula de 2020, eu trouxe uma peça bem elaborada, rica em detalhes, trouxe vários pontos aqui em uma única peça, tá? E eu dei o nome desse tapete, Tapete Vitória, tá? É uma homenagem às vitórias que existem na minha vida, às vitórias seguidoras, clientes, tá? Tem uma vitória que é a Vitória filha do coração, tem uma Vitória que é sobrinha e sinto-se homenageado todas as vitórias, tá? E esse tapete, pessoal, ficou 75 cm de comprimento por 48 de largura. Logo mais à frente, eu dou todos os detalhes para quem quiser fazer a passadeira maior, tá? Quantidade de materiais que eu utilizei para fazer duas peças. E é isso, eu espero que vocês gostem da nossa primeira aula, que ela taga muita sorte para nós, que possamos fazer bastante essa peça, não vai muito material, tá? Apesar de ser bem elaborada, vários pontos, mas ainda assim ficou uma peça econômica, tá? É isso, pessoal, eu vou falar para vocês agora a quantidade de material e as cores que eu usei nessa peça, tá bom? Vou mostrar agora aqui para vocês só as cores, as numerações das cores que eu usei e a quantidade, né? Lembrando também que a gente precisa de uma flor, essa aqui é a flor viciada em crochê, que vocês encontram no canal da Vanessa Marcondes. E essa folha aqui é uma florzinha simplesinha, que vocês vão fazer essa aqui, se quiserem colocar só um cabinho de correntinhas, tá bom? Então, a gente vai precisar dessa flor de folhas, pérolas número 6 ou número 5, vocês que escolhem. Esse aqui é um barroco decore, ó, eu utilizei um novelo, eu fiz duas peças dessa aqui, ó, do mesmo tamanho, deu duas unidades e me sobrou esse tanto aqui, tá? O código dele é o 3635, tá bom? Esse amarelo, gente, é o Max Collor, número 6, o código dele é o 1289, tá? Eu utilizei um novelo de 400 gramas, vai dar para vocês fazer duas peças, porque eu já tinha um restinho mexido, e aí eu meti nesse novelo novo aqui, ó, e fiz duas peças, ainda sobrou muito. Então, um novelo de 400 gramas, dá para vocês fazer duas peças. É, o vermelho, número 6 também, Max Collor 3501, ele vai bem pouco, porque é só para fazer essa parte aqui, ó. Então, o novelo, ó, tá cheinho. Lembrando que eu fiz duas unidades, se vocês quiserem fazer a passadeira maior, basta você, esse, esse, essa peça aqui, gente, ela não é múltipla, então, vocês podem começar com 50 centímetros de correntinhas, correntinhas com 80 centímetros, olha só. Vou dar uma... Deixa eu terminar logo aqui o... Agulha 4 e agulha 3,5. Eu uso a agulha 3,5 para fazer as margaridas, tá bom? Então, tesoura para remate e também agulha de tapeceiro, ou então, aliás, eu peguei essa agulha aqui, que ela é mais fininha, para colocar as pérolas, tá bom? E a minha florzinha eu fiz com a agulha número 3, a folha e as flores. Acho que de material é isso. E colei a minha flor com cola quente. Aí você... Tem gente que cola com cola quente, tem gente que cola com fio de seda, cola pano, cola... Então, você cola com a cola que você já tem costume. Eu colo com cola quente. Ah! Ainda faltou ainda falar aqui do Barroco Max Cola número... O Barroco Natural número 6, que eu uso para fazer essa parte. Eu mexi no novelo novo e, ó, tá cheio o novelo. Então, vai pouco material, tá? Então, essas cores que eu utilizei, ó, todas, eu fiz duas peças. Então, um novelo de cada um e sobra bastante. Agora, o decore, se você for fazer a peça maior, você vai fazer... Vai precisar de outro novelo, tá? Gente, então é isso, tá? Eu ia falando, se você quiser fazer uma peça, por exemplo, a passadeira maior... Esse tapete que eu vou falar a medida pra vocês aqui, quanto que ele ficou. Esse tapete ficou medindo, é... Quarenta e oito de largura por setenta e cinco de comprimento. Então, se você quer uma peça, por exemplo, de um metro e vinte... Você já sabe que ele tem quarenta e oito centímetros de largura. Você vai pegar um metro e vinte, diminuir por quarenta e oito centímetros. E essa diferença em centímetros, você vai fazer de correntinhas, pra você ficar com uma peça de um metro e vinte. E isso serve pra todos os tamanhos. Você só vai saber que largura que você quer e comprimento que você quer. Eu já fiz esse teste que funciona realmente pra tapete oval. Eu já testei só com tapete oval. Então, se eu quero saber com quantas correntinhas eu vou começar... Aliás, não é quantas correntinhas, número de correntinhas em centímetros, tá? Se eu quero uma peça dessa aqui de um metro e vinte, eu sei que ela mede quarenta e oito de largura. Eu vou pegar um metro e vinte menos quarenta e oito e essa diferença em correntinhas... Essa diferença em centímetros eu vou fazer de correntinhas, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Depois eu vou fazer a passadeira, só que eu vou trazer um vídeozinho rápido dando só algumas dicas. Eu não vou gravar ela porque é a mesma repetição desse tapete aqui, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da aula, essa aula, primeira aula do canal de dois mil e dezenove. Eu quis trazer uma peça bem bonita, bem elaborada e eu espero agradar vocês, tá bom? Beijão, feliz dois mil e vinte pra nós, que possa ser tudo de bom o nosso ano que tá começando, tá? Muita alegria no coração e vamos pra frente. Aqui atrás vem gente. Vamos fazer aqui a laçada inicial, pessoal. E eu vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos trabalhar quarenta correntinhas. Trabalhei aqui quarenta correntinhas, pessoal. Eu vou segurar aqui, ó. E vou fazer mais uma, duas, três correntinhas e venho aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto pra cada correntinha de base. Você pode começar, gente, dependendo também do que você queira o tapete. A quantidade de correntinhas que você quiser, porque ele não é múltiplo. Esse aqui, esse tapete aqui não tem múltiplos, entendeu? Então, você pode começar com cinquenta, com cem, com trinta, com tanto que você quiser, tá bom? Fiz aqui, gente, ó. Um ponto pra cada ponto de base. Agora, aqui, ó. Onde a gente fez o último pontinho, nós vamos colocar aqui dentro mais cinco. A gente tem esse aqui, que é o último da carreira da lateral. Eu vou colocar aqui, ó, cinco pontos. Um. Que é onde a gente vai fazer os aumentos na próxima carreira, tá? Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, esses cinco aqui, a gente esquece o sexto aqui, porque vão ficar tudo no mesmo lugar. Pra vocês não ficarem com dúvida. Só vocês lembrarem aqui, ó. Fui aqui com todo, um ponto pra cada ponto de base. Então, eu fiz o último aqui. Ele tá dentro do último espacinho. E aqui dentro eu vou colocar cinco. E agora, o primeiro que eu vou colocar aqui, que vai ser o primeiro aqui da lateral desse lado. Então, ao total, dentro do último buraquinho, a gente fica com sete pontos altos, né? Só que quando viermos com os aumentos, vamos trabalhar só apenas em cinco. Então, agora eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Então, eu fiz aqui também os pontos dessa lateral, gente. Aqui, ó, eu fiz meu último ponto, ó, naquela... No pezinho daquela correntinha que a gente fez pra virar, ó. Tá vendo? E aqui dentro, junto com eles, eu vou fazer cinco. Pra ficar igual ao outro lado. Tá? Então, eu já tenho um de cada lado. Eu vou fazer aqui mais cinco, né? Que vai ser aonde nós vamos trabalhar o aumento, né? Três. Quatro. E cinco. Agora, eu venho aqui, ó, no pezinho daquela correntinha. No pezinho do ponto aqui, ó, e faço em ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. E eu vou trabalhar um ponto de base pra cada ponto, tá? Trabalhei aqui, ó, a minha lateral, gente. Mais uma vez. E agora, nós vamos fazer os aumentos, ó. A gente tem aqui aqueles um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, né? Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro aumento aqui, ó. Eu faço um aumento pra cada ponto de base deles, tá? Ó, dois. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto de base pra cada ponto aqui da lateral. Tá certo? Vai ficar assim a nossa voltinha, tá? Já conclui aquela carreirinha. Repeti aqui os cinco aumentos, eu repeti aqui. Subi aqui, né, as três correntinhas e fiz toda essa base aqui da lateral. Então, aqui agora, onde a gente tinha cinco aumentos, vamos trabalhar dez aumentos. Vou fazer um aumento pra cada um deles, tá? Então, ó, eu vou, do primeiro aumento aqui, ó, vocês observam que aqui eu tenho o meu primeiro aumento. Então, eu começo dele, né? Vou fazer um aumento pra cada ponto. Então, antes eu tinha cinco aumentos. Agora, eu vou ficar com dez aumentos. Gente, aqui tá uma chuva, abençoado, que vocês não tem noção. Ó, tá vendo? Olha só, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A gente fica com dez aumentos aqui, tá certo? Agora, é só repetir aqui, ó, pontos altos sobre pontos altos nessa lateral. E fazer a mesma coisa dos aumentos aqui, tá bom? Conclui aquela carreirinha, nós estamos trabalhando a nossa quarta carreira agora, né? Olha só, cheguei aqui nos aumentos. Aqui nós estamos no nosso primeiro aumento, certo? Então, eu trabalhei um ponto alto aqui no primeiro ponto, e aqui no segundo, eu vou fazer um aumento. Então, a partir de quando começam os aumentos, você vai fazer um ponto alto, um aumento, aí. Um ponto alto, um aumento. Tá vendo? Próximo, um ponto alto. Outro aumento. Então, a gente vai ficar aqui com a mesma quantidade de aumentos, tá? Que a gente fez aqui, ó. Porque aqui nós estamos trabalhando um aumento pra cada um desses que a gente fez aqui, ó. Desses dez, a gente tá fazendo um. Então, a gente vai continuar com dez aumentos, tá? Você vai trabalhar um aumento, um ponto alto. Até você concluir, ficar com os dez aumentos por toda a volta, tá bom? Vai ficar assim a nossa curvinha, um total de dez aumentos, é intercalado por um ponto alto, tá bom? Então, agora é só aqui, ó, um ponto alto em cada ponto de base na lateral. E concluir essa carreira aqui, gente, tá bom? Concluir minha quarta carreira, a quinta carreira, ela é uma carreira só com pontos altos. Tanto faz ser aqui na curvinha, quanto na lateral. Você vai colocar um ponto alto pra cada ponto de base, tá certo? Então, você fez essa carreira, você já vai arrematar seu fio, tá bom? O que eu fiz, pessoal? Aqui nessa parte aqui, ó, é essa parte aqui vermelha, tá? Que eu fiz no decore. Se você quiser usar uma outra cor, você fique à vontade, ó. Eu fiz isso aqui no decore luxo, vermelho, né? Então, você vai usar a cor que você tiver ou a cor que você preferir, tá? Então, o que eu ensinei aqui, gente, é essa parte aqui. É os pontos que eu usei pra fazer essa parte no decore. Agora, eu vou voltar com vocês, ensinando vocês a fazer esse aqui, que é o ponto margarida, tá bom? E eu vou vir com a parte decore, só pra vocês entenderem, entendam, né? Ah, Nanda, por que que você mudou? Porque agora eu vou continuar na peça já com a peça, com a parte no decore, tá bom? Eu fiz aqui no barroco, só pra vocês entenderem esse começo, tá certo? Então, eu vou voltar, façam a última carreira, a quinta carreira, só com pontos altos. E eu vou voltar ensinando vocês o ponto margarida, tá bom? Olha só, pessoal, estou agora aqui com a minha base. No decore, e nós vamos continuar agora. Agora, a gente vai fazer a parte do ponto margarida. Para iniciar com o fio amarelo, nós vamos trabalhar primeiro uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Lembrando que quando você trabalha com o fio decore, você vai usar a peça pelo lado do avesso. Porque o fio fica mais peludinho desse lado do que desse lado aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, vou fazer minha laçada inicial. Eu vou pegar aqui a minha peça. Você vai olhar aí a sua, ó. No sentido do início daquela primeira carreirinha, você vai fazer seu ponto baixo, ó. Seu primeiro ponto baixo. Agora, você vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Pra cada ponto de base, você vai trabalhar um ponto baixo, tá? Pode ser aqui nessa lateral, quanto na... Esqueci de falar pra vocês que eu estou usando a agulha 3,5. Porque no ponto margarida, eu vou fazer com a agulha 3,5. Acho que fica um pouco melhor, mais delicado o ponto, tá? Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. E eu vou concluir a minha carreira e eu volto aqui pra vocês, pra nós iniciarmos a carreira com o ponto margarida, tá bom? Olha só, gente. Agora, nós vamos começar aqui a fazer o ponto margarida. Vou fazer aqui a emenda, bem no pezinho do ponto baixo. Fazer aqui um ponto baixíssimo. E eu vou subir aqui, ó. Ó, três correntinhas. E eu vou vir aqui, ó. No mesmo lugar, eu vou puxar a laçada, tirar uma vez. Mais uma vez no mesmo lugar. Puxar a laçada, tirar uma vez. Eu enrolo minha agulha, eu vou pular um, dois. No três, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Tiro uma vez, deixo uma na agulha, enrolo. Tiro uma vez, deixo uma na agulha, enrolo. Então, cada perninha da margarida fica com três, ó. Agora, eu vou fazer duas, porque a gente tá iniciando. Aí, agora, eu vou tirar todas de uma vez só. Ó, venho, eu fecho e eu vou fazer uma, duas, três. Agora, eu venho aqui nesse, nesse miolinho aqui que eu fiz, ó. E vou fazer, ó. Tiro uma vez. Vou no mesmo lugarzinho e tiro uma vez. Agora, eu venho aqui, ó, no pé desse aqui que eu já fiz. Gente, no início parece complicado, mas não é. E esse ponto fica muito lindo. Ó. Tiro mais uma vez. Aqui é só você, como é que fala? É, pegar o ritmo do começo. Que você vai longe. De agora em diante, vamos trabalhar as três pétalas, tá? Essa primeira aqui, a gente fez uma, duas. Agora, a gente fica sempre com uma, duas. E agora, a terceira. Eu vou pular um, dois, no três. Eu vou fazer a terceira pétala, ó. Sempre dessa forma. Tiro uma laçadinha, fico com uma na agulha. Tiro uma laçadinha, fico com uma na agulha. Sempre a pétala vai ter três laçadinhas. Agora, que eu tenho uma, duas e três, eu tiro todas de uma vez, ó. Sempre com cuidado pra ficar fechadinho esse miolinho, né? E aí, eu faço, ó. Um, dois, três. E repito novamente, ó. No primeiro miolinho, você vai deixar uma pétala, né? Que é as trancinhas e mais duas laçadinhas, você vai formar essa primeira pétala. Enrolo, venho no pezinho aqui, ó. Dessa. Sempre essa sequência, essa carreira aqui, gente. Aí, eu tiro uma vez. Tiro a segunda. E tiro aqui a terceira. Fiquei com duas pétalas. Agora, eu dou o espacinho, ó. Um, dois, no três. Tiro uma vez. Duas. E três. Tenho novamente três pétalas na minha agulha. E agora, eu vou tirar todas de uma vez. Olha só. Então, gente, essa aqui é a... A primeira carreira do ponto margarida. Que depois, quando a gente vier com a segunda carreira, olha só o resultado que fica. Aqui, você pode colocar pérolas no meio dessa margarida. Que fica perfeito. Fica um trabalho lindo. É muito lindo esse ponto, gente. Então, eu vou fazer mais aqui um pouco com vocês. Pra vocês pegarem esse ponto. Tanto que ele é legal. Né? Ó. Subo três correntes. Venho no miolinho aqui, ó. Tiro uma vez. Mais uma vez no miolinho. Tiro outra vez. Agora, eu venho no pé dessa pétala. E aqui, eu tiro uma vez. Duas. E três. Agora, eu vou dar o espacinho de dois pontinhos no terceiro. E eu faço a outra pétala. A terceira. Uma. Duas. E três laçadinhas. Agora, eu tenho as três pétalas. Eu tiro todas de uma vez. Com cuidado pra tentar deixar esse miolinho o mais apertado possível. E eu faço uma, duas, três correntes. E vamos repetir, gente. Até chegar aqui, ó. No sentido. Da parte oval. Essa curvinha aqui, nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vou fazer a minha até aqui. Olha só, gente. Eu fiz aqui essa lateral, ó. Essa pontinha aqui, com essa pontinha aqui, tá dando bem no sentidozinho. Daquela, da primeira carreira de início. Que como tá no decora, a gente não tem muito... Tem que mesmo olhar bem pra achar aqui onde é que tá mais ou menos o início daqueles aumentos, né? Então, é isso. Eu faço aqui a minha medição aqui, ó. Assim, ó. Tá igual aqui essa ponta com essa. Então, eu já vou... Ao invés de eu pular dois pontinhos aqui na hora de fazer a terceira pétala, eu pulo só um nessa parte oval aqui. O resto é a mesma coisa. Mas aqui, ó. Quando eu vou pular os espaços pra me fazer a minha terceira pétala, eu vou pular só um. Vou fazer no dois, ó. Porque como é a parte oval, a gente tem que ter esse cuidado pra ele não fechar. Ó, agora que eu tô com as três pétalas, eu tiro todas. Fecho normalmente. Faço três correntes. E aqui dentro eu continuo trabalhando da mesma forma, tá? A única coisa que muda é só mesmo esse espacinho. Que ao invés de dois pontos de base, você vai pular só um e vai fazer a terceira pétala na parte oval. Terminou aqui a parte oval? Você viu que já terminou? Você vai voltar a fazer... A pular dois na lateralzinha. Tá? Eu não, eu não, eu não, é tipo assim, eu não conto uma quantidade exata de pontos pra poder fazer o... Aqui, ó. Tipo assim. Aqui, quando eu fizer esse contorno aqui, que chegou aqui no mesmo sentido de onde eu comecei a pular só um, pronto. Já vou fazer aqui novamente pulando dois. E aqui, quando chegar aqui na parte oval, de novo, na mesma direção dos aumentos, eu vou pular só um de base também, na hora de fazer a terceira pétala. Então, é muito simples, não precisa vocês se prenderem a exatidão de pontos. Eu não trabalho assim. Tem gente que tem essa dificuldade de acompanhar as minhas aulas por causa disso. Porque eu não faço, eu não conto muito. Eu não faço assim. Ah, de tantos a tantos, vocês vão fazer pulando só um. Aqui dá tantos. Eu não consigo trabalhar dessa forma. Então, é dessa forma que eu aprendi a me virar e eu passo pra vocês assim. Essa parte aqui, ó. Vocês fazem como se fosse um quadrado aqui, ó. Aqui, vocês vão fazer pulando dois. E aqui, vocês vão fazer pulando só um. Eu vou concluir a minha carreira e volto pra nós fazer a nossa segunda carreira pra fechar as margaridas. Olha só. Aqui no finalzinho da carreira. No meu, deu aqui certinho. Sobrou um pontinho aqui entre essa margarida e essa aqui. Então, eu estou aqui na minha última margarida. Eu já fiz aqui a primeira pétala dentro do meu linho. Eu vou enrolar aqui. Vem aqui no pezinho dessa pétala. Aqui é pra gente fazer a emenda. Tiro uma vez. Tiro mais uma vez. E tiro mais uma vez. Então, eu tenho duas pétalas na agulha. Eu enrolo aqui e eu vou lá no pezinho onde eu comecei a primeira pétala. Tiro uma vez. Novamente, eu fico com as três pétalas na agulha, tá? Mesmo aqui pra terminar. Então, eu tô com as minhas três pétalas. Eu vou tirar todas de uma vez. Eu vou fechar. Eu vou fazer três correntinhas. Eu vou fazer três correntinhas. E eu vou aqui, ó. Uma vez. E duas vezes. Aqui, eu vou parar por aqui. Porque eu vou fazer a emenda agora. Aí, eu tiro todas de uma vez. E eu vou vir aqui, ó. Bem aqui onde a gente iniciou. Eu vou prender. Essa aqui é a primeira margarida, ó. Eu vou prender aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. E assim, ó. A primeira carreira fica concluída. É um ponto muito bonito, gente. Se você quiser fazer só um acabamento desse jeito aqui, já fica bem legal, tá? Agora, nós vamos fazer a próxima carreira, ó. Que é pra formar a margarida. Agora, a gente vem com essa carreira aqui pra formar a margarida, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Uma. Na verdade, é bem a mesma coisa que vamos repetir. Só que vamos fechar agora elas. Duas. Oi. Três. Agora, aqui no mesmo lugarzinho, eu vou fazer aqui, ó. Tiro uma vez. Tiro duas vezes. Certo? Eu venho aqui, ó. No próximo miolinho. Tiro uma vez. Aqui eu vou ficar com duas pétalas. Lembra que a gente inicia a carreira com duas pétalas, né? Aí eu vou tirar aqui essas duas. E vou fechar. Tá vendo como já tá fechando a margarida? Agora, aqui a gente vai precisar colocar mais uma pétala nessa aqui, ó. Aí eu vou fazer uma, duas, três. Aqui nesse mesmo miolinho eu vou fazer a mesma coisa. Que coisa, gente. Aí aqui eu vou fazer mais uma alcinha. Então, eu tenho a minha primeira pétala. Agora eu enrolo e venho aqui no pezinho dessa aqui, ó. Pra me completar essa margarida. Aí eu vou tirar aqui, ó. Uma. Duas. Três. Então, eu já tenho duas pétalas. Eu preciso de três pétalas. Então, eu vou enrolar e vou vir pro próximo miolinho. Uma. Duas. Três laçadinhas. Então, aqui eu tenho três pétalas. Uma, duas, três. Agora que eu tenho três pétalas, eu vou tirar todas de uma vez. Fecho. E repito. Três correntes. Dentro do miolinho, mais uma vez, as laçadinhas. Mais duas. Agora eu enrolo, venho no pezinho aqui, ó. Pra me completar essa margarida. Então, as margaridas, você faz uma pétala. Quando você vem com a próxima, você completa ela, tá vendo? Ó. Essa aqui já está completa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui também já completou. Olha o que eu achei. E agora aqui, ó. Tenho duas. Eu vou fazer aqui, ó. A minha quinta pétala nessa margarida aqui, ó. Vocês viram? Tanto que é simples. Basta vocês entender um pouquinho aqui de onde colocar as pétalas que vocês vão achar, assim, super rápido pra fazer esse ponto. Ele vai um pouquinho de material, mas, em compensação, o resultado é maravilhoso. Gente, então, é isso. Vocês vão repetir essa sequência aqui por toda a carreira. Não muda nada. Nem na curva, nem aqui nessa lateral. Vocês só vão fazer essa repetição. Vou fazer mais uma vez com vocês aqui, ó. Tiro uma laçadinha. Duas. Enrolo. Venho aqui no pé da pétala. Tiro uma vez. Duas. Três. Enrolo. Uma vez. Duas. Mãe, você vai ficar com esse cavalinho. Três. Ele não. Então, se eu tenho as três pétalas, eu tiro todas de uma vez. E fecho. E vou repetir novamente tudo. Então, essa vai ser a sequência, gente. Vocês vão repetir aqui, ó. Por toda a carreira. Quando chegar aqui na emenda, eu mostro pra vocês como é que é feita a emenda. Tá bom? Vamos agora fazer a emenda da nossa segunda parte aqui do pontinho margarida. Até eu fiz todo o processo aqui, ó. Aqui foi aonde a gente iniciou. Agora, eu vou fazer a minha última pétalazinha pra mim fazer a emenda, tá? Então, essa última pétala, eu vou tirar tudo aqui. E aqui, dentro desse miolinho, eu vou fazer, gente, um pontinho baixo já. Porque aqui eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos, tá? Então, é isso. Aqui, a gente conclui a carreira, a segunda carreira pra formar as margaridas, né? Agora, eu fiz um ponto baixo aqui dentro desse espacinho. Eu vou trabalhar aqui dentro, ó. Um. Dois. Bem aqui, eu vou fazer. Três. Aí, eu venho aqui pro próximo espacinho. Quatro. Aí, aqui, ó. Cinco. Seis, né? Agora, eu venho novamente aqui, ó. Vou pro próximo espacinho aqui, ó. Então, cada lado da pétalazinha, vocês observam que aqui, ó. Nós estamos trabalhando um lado da pétala, aqui é o outro lado. Então, em cada ladinho aqui, eu vou trabalhar três. Eu coloco dois aqui juntinho. Aí, eu coloco mais um aqui, ó. Três. Aí, eu pulo aqui o miolinho e vou já trabalhar aqui o outro lado da pétala, ó. Um. Dois. Três. Vamos trabalhar assim, ó. Até a gente chegar... Na curvinha. Na curvinha, nós vamos trabalhar um pontinho a mais em cada espacinho, tá? Ó, fiz aqui, da onde eu iniciei até aqui. Aqui, a gente começa a fazer aquele processozinho de pular um de base, vocês lembram? Agora, aqui também, eu já vou mudar um pouquinho pra fazer a curva, ó. Bem aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu ainda pulei um, dois. Aqui, eu já pulei só um, né? Então, a partir daqui, ó. Então, a partir daqui, ó. A partir dessa aqui, nós vamos aumentar um pontinho. Eu vou colocar aqui, ó. Um. Dois. Três. Dentro do miolinho, eu vou colocar aqui, ó. Quatro. Aí, eu faço aqui de novo. Um. Dois. Três. Dentro do miolinho, coloco um também. Então, esse vai ser o nosso aumentozinho, tá? Ó. Por toda a nossa curvinha. A partir do momento aqui, que você observa, que chegou naquela parte que a gente pulou só um pontinho pra fazer as pétalas. Até aqui, você vai fazer esse aumentozinho aqui de colocar um pontinho em cada miolinho, tá bom? Aí, você vai dar continuidade, fazer isso aqui por toda a voltinha aqui, ó. Você vai concluir toda a voltinha e já pode arrematar o fio, tá? Já concluí a minha carreira de pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto. Marra, rapaz! Essa música velha, velha. Vamos lá. Eu vou prender aqui, ó. Vamos deixar a emenda mais ou menos no mesmo sentido aqui, ó. Onde a gente começou, tá? Vou prender aqui no sentido onde a gente começou as margaritas. Você vai pegar aqui, ó. Eu vou fazer só pegar na alcinha de trás. Você pode escolher se você preferir pegar na frente do ponto, tá? Prende com um ponto baixo e faz mais uma correntinha. Enrola uma vez. Você vai tirar toda de uma vez, ó. Você vai trabalhar isso aqui, gente, por toda a volta, tá? Um ponto pra cada ponto de base. Não vai fazer aumento e nem diminuições, tá? Você vai trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Dessa forma que eu tô fazendo aqui. Então, eu vou fazer a minha carreirinha. E eu volto com vocês, tá? Vai ficar assim, ó. Você vai fazer um pra cada um. Ok? Concluída aqui a minha carreira de meio ponto alto, agora nós vamos trabalhar o ponto diagonal, tá? Vamos fazer uma carreira de ponto diagonal aqui na nossa peça. Eu trabalhei esse ponto aqui com a agulha 3,5, gente. Mas aqui o restante do tapete eu faço com a agulha número 4, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, ó, nessa segunda correntinha. Onde eu iniciei com o ponto baixíssimo. E eu vou subir três correntes. No ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. E no ponto seguinte, pegando apenas a correntinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou enrolar minha agulha, eu vou voltar aqui, ó. No pontinho de trás aqui. E eu vou buscar o meu fio. E eu vou fazer aqui, ó. Um ponto atravessado aqui, ó. Tá certo? Faço uma correntinha. Enrolo a minha agulha, eu pulo um, dois. Aqui no terceiro, eu vou fazer aqui um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Agora, novamente, eu enrolo a minha agulha. Volto aqui, ó. Temos dois aqui, né? Então, eu vou trabalhar esse aqui, ó. Vou puxar aqui. Eu puxo aqui até aonde eu acho que tá bom. Que não fique repuxando o ponto e nem fique folgado demais, tá certo? Faço uma correntinha. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço mais uma vez um ponto alto. Vou fazer aqui o bloquinho, novamente, de três pontos altos. Volto aqui e faço aqui o ponto atravessado. Faço uma correntinha. Pulo dois de base. E eu vou fazer essa repetição aqui até completar aqui a minha lateral. Quando a gente chegar aqui naquele sentido dos aumentos, de quando a gente fez os aumentos aqui, quando a gente deu também uma diferença aqui nessa parte dos pontos, eu volto com vocês. Pessoal, como eu vou saber a hora de modificar aqui a minha voltinha? Vocês lembram que aqui na parte amarela eu ensinei pra vocês que quando chegasse aqui na parte da voltinha, se orientando pelos aumentos da parte vermelha, a gente iria por lá só um pontinho de base, né? Pra poder fazer a pétala. A gente vai seguir essa mesma, essa mesma, como é que fala? Gasguei agora, ó. Vamos fazer dessa mesma forma com aqui a parte oval da nossa linha natural. Ó, aqui, ó, eu cheguei aqui na curvinha, bem aqui eu ainda saltei um, dois, né? Então, entre essa margarida e essa margarida, a gente saltou só um. Então, a partir daqui a gente já vai começar a também saltar só um, ao invés de pular dois aqui, nós vamos pular só um aqui também. Porque o nosso tapete não ficar fechando. Então, quando eu cheguei aqui naquele sentido, que eu comecei a pular só um entre uma pétala e outra da margarida, é por aí que vocês vão se orientar, é orientação. Nós vamos nos orientar a hora de fazer essa mudança aqui por essa parte aqui, tá bom? Ao invés de eu pular dois, eu vou pular só um, tá? Eu vou pular esse e já vou fazer aqui esse aqui, ó. Se você achar necessário aqui na curvinha, você fazer mais uma correntinha aqui, faça. Porque depois a carreira vai ser uma carreira de pontos meio altos também. Então, você não tem nada de você colocar duas correntinhas aqui não, tá? Aí eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou aqui no próximo. Faço um bloquinho com três pontos. Volto aqui naquele pontinho que eu pulei e faço aqui o meu ponto atravessado. Faço outra correntinha, pulo um pontinho de base. Tá vendo só? A gente vai fazer isso, gente, por toda a volta. Você chegou ali na parte onde você voltou a pular duas pontinhas de base pra fazer as outras pétalas na lateral, aí você volta também a pular dois aqui, ó. Entendeu? É só na parte da curva pra nosso tapete ficar bem aberto, bem bonito. Tem gente já me perguntando o nome desse tapete, mas assim, eu ainda não pensei o nome pra ele. Apesar que eu já pensei. O nome desse tapete vai ser Tapete Vitória. Tá? Então, Quem fizer esse tapete aqui, eu tô postando Algumas partes Na página Antes de montar o vídeo todo Mas quando eu montar o vídeo todo Vai ser Tapete Vitória, tá? O nome dele. Vamos homenagear as Vitórias. Mas eu tenho Uma filha do coração Que é Vitória E tem uma sobrinha Vitória E deve ter Várias seguidoras Vitórias também, né? Então é isso. Vai ser Tapete Vitória o nome dele. Eu espero que vocês gostem no final dele, né? Tô soltando uns pedacinhos aí pra vocês já ir fazendo alguma coisa Ou se inspirando pra fazer alguma peça Mas no final Espero que vocês gostem da peça toda. Então, gente, eu vou fazer, ó Isso aqui Até chegar aqui na minha voltinha Onde eu começo a saltar de duas de novo Eu vou também voltar a saltar duas aqui, tá bom? Então, eu vou concluir a minha voltinha E eu volto com vocês. Vamos continuar aqui o nosso vídeo Já concluí aqui toda a minha carreira Agora nós vamos subir duas correntinhas E vamos trabalhar meio ponto alto Do jeito que eu fiz aqui, ó Antes de fazer o ponto diagonal Eu vou fazer aqui também Um meio ponto alto Pra cada ponto de base Gente, vocês estão ouvindo o barulhinho da chuva Tanto que tá bom? Tanto que tá bom Pensa tanto que já choveu aqui Muito, muito Olha só Aqui, pessoal, eu fiz aqui toda a minha lateral, né? Um ponto pra cada ponto de base Quando eu cheguei aqui no sentido da curva A gente já tem que trabalhar os nossos aumentos Precisamos de seis aumentos, correto? Então, como é que eu vou me basear pra fazer os aumentos? Porque aqui eu não tô Quando eu tô vindo dessa carreira aqui central Distribuindo os aumentos é mais fácil Mas como aqui a gente mudou de pontos várias vezes Fica mais complicado Então, o que que eu fiz? Eu me baseei pelo primeiro bloquinho Onde eu pulei apenas um pontinho de base Tá vendo? Aqui a gente tem os blocos da lateral, ó Que a gente vinha pulando dois Quando chega aqui no sentido da curva A gente começa a pular só um, correto? Então, eu fiz meu primeiro aumento aqui No primeiro bloquinho Tá vendo? É muito simples pra vocês identificarem Vocês vêm fazendo os bloquinhos de dois A partir do bloquinho da curvinha Que você começa a pular só um No primeiro deles você vai fazer o primeiro aumento Tá? Fiz o primeiro aumento aqui, ó No segundo pontinho Aí eu vou só contando Faço quinze pontos altos No dezesseis eu faço um aumento Faço quinze pontos altos No dezesseis eu faço um aumento Quinze no dezesseis Até eu chegar aqui e ficar com seis aumentos, tá? Então, na minha curvinha aqui eu tenho seis aumentos Porque ele vai abrir Eu vou fazer ainda mais duas carreiras de pontos altos E eu preciso que ele fique um tapete aberto, tá? Então, gente, é muito simples Eu já fiz o meu aqui E voltei aqui pra falar pra vocês como ficou Mas vocês conseguem fazer só por o que eu estou falando Não se apavorem, não fiquem preocupados As meninas que estão iniciando, tá? Observa só isso A partir do momento que você vê aqui o bloquinho Que você começou a pular só um pontinho Aí você vai fazer o primeiro aumento nele A partir daqui Você vai fazer quinze pontos No dezesseis você faz um aumento Quinze pontos No dezesseis você faz um aumento Quando você tiver com seis aumentos aqui nessa volta Ele vai terminar aqui no mesmo sentido De onde você começou Porque é no mesmo sentido da curva Tá certo? Aí você conclui aqui Faz um pra cada ponto de base Quando você chegar aqui na curvinha Você vai fazer a mesma repetição Quando chegar no primeiro bloquinho Faz o aumento E vai fazendo, distribuindo, tá bom? Se você chegar aqui na emenda E, por exemplo, faltou quinze Ou quatorze Não se preocupa não Que não vai alterar no resultado final da sua peça Eu vou fazer a minha carreira em volta com vocês O último ponto alto aqui, gente É junto aqui, ó Pra fazer o último aumento, tá bom? Junto com o primeiro Ah, então ele vai ser o último aumento Tá certo? Aí a gente vai fazer três correntinhas E vai trabalhar aqui, ó Uma carreira de pontos altos Um ponto alto pra cada ponto de base aqui nessa lateral Quando você concluir a lateral Quando você concluir a lateral Você vai fazer a parte oval Seguindo os aumentos, tá? Você vai fazer duas carreiras dessa forma Então, vocês vão trabalhar duas carreiras Essa aqui De pontos altos E mais uma segunda carreira de pontos altos Tá? Um ponto alto pra cada ponto de base E onde tiver os aumentos Vocês vão fazer também os aumentos Tá bom, gente? Cheguei aqui no aumento No primeiro aumento, gente, ó Eu vou fazer aqui, ó No primeiro ponto alto Eu vou fazer um ponto alto E no segundo ponto alto aqui Do aumento Eu vou fazer Dois pontos altos, tá? E agora eu vou fazer um ponto alto Pra cada ponto de base Aí você vai fazer assim Nos demais aumentos Concluir essa carreira Repetir mais uma carreira E eu volto com vocês Tá bom? Fiz aqui as minhas outras duas carreiras, pessoal Ó Fiz aquela E fiz mais uma Agora, gente Só fazer o arremate aqui, tá? Puxe aqui pra trás Esconda, divida Faça um nozinho a mais Agora, nós vamos trabalhar O nosso bico de acabamento Meus amores Vamos trabalhar esse biquinho aqui, ó Muito lindo Já tem ele aqui Acho que em umas três videoaulas Tem o suplá Tem no jogo de cozinha Virgínia Eu acho ele muito lindo Agora, nós vamos começar Vamos pegar o nosso fio amarelo Gente, lembrando Que esses fios da Círculo Os barrocos maxicolo colorido Vocês só vão encontrar Número 6 e número 4, tá? Muita gente Muita gente Tem dúvida Se tem O maxicolo número 8 Só encontra o número 8 Natural, tá bom? E o apolo Também Vamos pegar aqui A nossa peça, gente Vamos pegar aqui No mesmo sentido Dos aumentos Aqui pra emenda Ficar no mesmo lugarzinho Tá certo? Então, já vou pegar aqui Já vou deixar essa pontinha Já vou escondendo ela Vou fazer aqui, ó Nesse ponto aqui do aumento Vou prender aqui Com um ponto baixo Vou subir duas correntes E eu vou fazer aqui Mais cinco pontos Se vocês gostam E preferem Trabalhar com a agulha 3,5 Com o fio 6 aqui Não tem problema, gente Eu gosto Meu ponto não fica folgado Com a número 4 Então, eu fiz 6, né? Contando com as correntinhas Agora eu faço Uma Duas Três Quatro Cinco correntes Enrolo minha agulha Novamente eu vou contar aqui, ó Um Dois Três Quatro No Cinco Eu vou fazer um ponto alto No próximo ponto alto Vou fazer um outro bloquinho Com seis pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro No Cinco Aqui, gente, ó Fiz aqui a minha lateral Assim, ó Aqui é o meu primeiro aumento Daquela parte oval O que nós vamos fazer Apenas Diminuir um pontinho Ao invés da gente pular Quatro E prender no quinto Nós vamos pular Três E prender no quarto Tá? Pra não ficar fechando Quando a gente Vinha com a próxima carreira Aqui, ó Um Dois Três Quatro A quantidade de correntinhas É a mesma É a mesma, tá? Só Três Quatro E cinco Aí eu pulo Um Dois Três Quatro Prendo Prendo no quarto Gente, se vocês não gostarem muito das cores que eu usei Porque gosto, né? É bem relativo Não adianta Que nem sempre as pessoas vão gostar das mesmas cores que eu usei Mas aí você fica à vontade pra misturar as cores que vocês tiverem, tá? Um, dois, três, quatro Vocês podem também, ao invés de colocar o barroco O barroco Decore aqui no meio Vocês podem fazer no ponto No fio mesmo, normal Então é isso Na parte oval nós vamos pular Três prendendo quatro Aqui na nossa parte de um aumenta a outro Nós vamos pular quatro E prendendo cinco E assim você vai concluir toda essa carreira Tá bom? Concluída, né? A nossa carreira do amarelo Aqui no meu último bloquinho Poderia ser só quatro Mas me sobrou cinco Também mais não tem nada não Tá? Eu vou aqui, ó Na terceira correntinha Fazer um ponto baixíssimo E vou Trocar a cor do meu fio Se você quiser continuar com o fio amarelo Ou da cor que esteja usando Fique à vontade, tá? Aqui você divide o fiozinho Faz os nozinhos E faz o arremate, tá? Vou deixar pra fazer o arremate Todo no final Agora Eu vou usar o fio vermelho É a cor 3501, tá, pessoal? 3501 Esse amarelo É a 1289, tá? Então vamos trabalhar aqui Com o fio vermelho Vou fazer uma laçada E eu vou vir aqui, ó No centro aqui, ó Tem esse primeiro bloquinho Onde a gente fez o que Acabou de finalizar a carreira Vamos trabalhar aqui, gente Eu conto aqui, ó 1, 2, 3 Bem aqui, ó Entre Fica 3 pra cá E 3 pra cá Eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó Vou dividir eles Vou fazer um ponto baixo Aqui Agora eu vou trabalhar aqui Dentro desse espaço, ó 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 pontos altos 12 12 Eu vou vir aqui novamente, ó Fica 3 pra um lado 3 pro outro Vou vir aqui, ó Vou prender com um ponto baixo E agora eu vou repetir novamente, ó Vou trabalhar 12 pontos aqui dentro Ok? Olha, gente Concluído aqui nossa carreira de vermelho Vocês podem ver que esse tapete tá ficando Ficou assim um tapete bem aberto, ó Bem legal E eu vou aqui, ó Finalizar Com um ponto baixo Gente É Eu fiz todos os espaços com a mesma quantidade de pontos 12 pontos em todos eles Na volta E esses aqui da lateral Tá bom? Todos Fiz com a mesma quantidade Nem aumento Nem diminuir Então eu venho aqui, ó No pontinho baixo Que a gente começou E a gente faz aqui, ó Um ponto baixíssimo Aí eu venho aqui Coloco minha agulha aqui Por trás desse ponto baixo Eu vou puxar essa perninha pra lá, tá? E aí a gente vai fazer o arremate E aí dessa forma A gente concluiu toda a carreira, tá? E agora nós vamos com a nossa última carreirinha do bico, galera Ainda falta fazer os arremates aqui, tá? Então nós vamos trabalhar nossa carreirinha do bico Eu optei por voltar com o amarelo, tá? E a chuva continua Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu fio O meu... A minha peça Vou aqui no mesmo lugarzinho que eu tô começando e terminar as carreiras Eu vou vir nesse bloco aqui E eu vou aqui pular aqui, ó Pulo o primeiro, pulo o segundo e bem aqui no terceiro eu vou prender Vou fazer aqui um ponto baixo Vou subir mais duas correntes contando com esse ponto baixo Vai dar altura de um ponto alto Agora eu vou fazer aqui, ó Uma... Duas... Três correntinhas Volto aqui, ó E vou fazer aqui um ponto baixíssimo Formando um ponto picô, certo? Enrola minha agulha e venho no próximo ponto, gente E eu vou fazer aqui um ponto alto Vou fazer três correntinhas Venho aqui, ó No pezinho do ponto, ó Nessas duas laçadinhas E eu vou fazer um ponto baixíssimo Vou no próximo, mesma coisa Tá desfocando Então nós vamos deixar de trabalhar dois pontos aqui no início e dois pontos aqui no final, né? Sempre fazendo um ponto alto e um baixíssimo pra fechar o pontinho picô Ok, ó Olha só, então eu trabalhei três, seis, oito pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôs Porque nesse último ponto aqui eu não faço picô, tá? A gente deixa de trabalhar dois aqui e deixa de trabalhar dois aqui Certo? Então, daqui eu já vou pra próximo motivo Eu pulo um, dois e vou aqui no terceiro, ó Mesma repetição Pontos altos com pontos picôs, tá? Você vai fazer aqui, ó Mesmo que você fez aqui, você vai fazer aqui, tá bom? Esse ponto aqui, ele dá um, esse bico dá um charme na peça Muito lindo, ó Fica muito lindo Você pode fazer ele apenas de uma cor só Fica também ao seu gosto Ou você pode misturar as cores igual eu tô fazendo aqui, tá? Fica ao gosto de cada pessoa Olha só, pessoal Já concluí toda a carreira de bico de acabamento Também já coloquei as pérolas, ó Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei as pérolas, tá? As pérolas que eu estou usando, como já mostrei pra vocês Essa aqui, ó Número 6 Vocês podem usar número 5 Essa aqui é uma número 6, tá? É... Tô usando o fio Duna Ou então vocês podem usar também o Amigurumi Se vocês tiverem e passar na pérola de vocês, tá? Ou qualquer fio que vocês acharem necessário Eu pego aqui, ó Começo Eu tiro um pedaço bem grande E deixo essa ponta aqui, ó Eu não faço um nozinho aqui, não Só deixo essa ponta sobrando Passo para a frente E vou prendendo as pérolas, tá certo? Como que eu prendo as minhas pérolas? Ó A linha tá aqui na frente Eu passo aqui, ó Por dentro da minha pérola E eu faço isso, ó Aqui tá o centro da minha margarida Então eu vou Introduzir a minha agulha aqui, ó E já tiro ela aqui do outro No outro miolinho aqui Que eu já vou prender a outra pérola Então eu faço isso, ó Passo meu fio E a pérola já fica aqui, ó No centro, tá? Gente Tem um vídeo aqui no YouTube No meu canal Jogo de banheiro Rosana Que tem uma parte que eu Que é desse jeito Que é o ponto margarida com pérolas Lá eu fiz Eu Preguei uma pérola por vez Fazendo nozinho em cada uma delas É muito demorado Muito Muito ruim de fazer Dessa forma aqui Eu tiro um pedaço grande aqui E vou passando É bem rápido pra fazer Entendeu? Você faz aqui, ó Um bem rápido Agora aqui já é a última pérola, ó Vou passar aqui pra trás Pra ela ficar bem no meio aqui, ó Da margarida E fica um resultado muito bonito na peça, ó Fica muito delicada Agora o que que eu vou fazer? Aqui, ó Tá as duas pontas Então eu vou cortar aqui o que me sobrou E eu vou pegar aqui as duas pontas, ó Desse jeito aqui você ganha muito tempo Nossa Senhora Daquele jeito que eu colocava uma por vez Gente, é muito difícil Aí assim, claro que você vai ter que ter um tom da mesma cor As duas Um fio fino da mesma cor Pra você tá passando aqui que ele não vai aparecer, ó Porque você faz tipo um costuradozinho e ele não vai aparecer, tá certo? Então é isso Ó Como eu coloquei as pérolas é dessa forma E o nosso tapete tá lindo Eu vou aplicar aqui umas flores Se vocês preferirem pode deixar a peça de vocês já assim Eu vou aplicar um raminho de flor aqui bem simplesinho também Nada muito cheguei, tá? E eu volto mostrando pra vocês a nossa peça prontinha, tá bom? Vamo lá Agora vem sozinho E aí E a pra vocês publishers